Finalmente eu consegui assistir o filme A Grande Aposta, filmaço, nem comecei a falar e eu já recomendo. O filme me surpreendeu muito, eu achei que ele era um filme, mais um filme clichê, que iria culpar o maldito capitalismo, culpar as empresas do que estava acontecendo, mas eu vi que não, é um filme muito mais inteligente do que isso, e exatamente por isso me surpreendeu. Meu nome é Roberto Pantoggi e você está assistindo A Sétima Arte, vamos falar sobre A Grande Aposta, uma avaliação anarquista. A gente tem aí um dos principais atores do filme, aqui nessa imagem eu não mostro a todos, mas aí você tem o Ryan Gosling, você tem Steve Carell, que são muito importantes no filme, mas o filme começa com o nosso sensacional Christian Bale, que é um dos melhores atores dessa geração, junto com o Ryan Gosling, tem os dois no filme. E o interessante, o que é o mais interessante no filme, é você mostrar que todos os personagens que você tem dividido em três grupos, o grupo do Steve Carell, o grupo do Christian Bale e o grupo do Brad Pitt. Esses três grupos são formados por pessoas totalmente fora da caixa, pessoas que enxergam a realidade de uma maneira muito diferente da população. Por quê? Porque a população, como o próprio Steve Carell no filme fala, que é esse personagem aí que aparece aqui, ele mesmo fala que as pessoas medíocres, que a maioria da população, elas não conseguem entender o mundo que elas vivem. Elas vivem como um gado, elas vivem fazendo o que todo mundo faz. Eu costumo dizer que tudo o que todo mundo faz é uma merda. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu vejo que está todo mundo fazendo a mesma coisa, eu paro de fazer. Automaticamente, eu já tenho certeza que é o caminho errado. Qualquer lugar que eu vou, por exemplo, está todo mundo comprando iPhone, eu não vou comprar iPhone. Está todo mundo comprando o Galaxy S5, eu não vou comprar esse aparelho. Exatamente por isso, porque está todo mundo comprando. Então eu já sei que não presta. O que todo mundo faz é uma merda. E ele mostra isso no filme muito bem. A grande massa, ela é estúpida. E ela fica o dia inteiro vendo televisão, ela acredita no jornal. E o filme mostra muito isso, né? Como tudo é falso. Como a informação é falsa. O Brasil é um grande exemplo disso. É uma perda de tempo você assistir Jornal Nacional, G1. Qualquer reportagem que você assiste hoje, qualquer jornal, qualquer revista, qualquer site da grande mídia, só fala mentira. Nada do que eles falam é verdade. O nosso Banco Central só fala mentira. A nossa presidente só fala mentira. O nosso Congresso só fala mentira. Você literalmente, você não pode dar valor para nenhuma dessas informações, porque elas são todas falsas. E elas existem para enganar a grande massa, que é a única coisa que a grande massa se preocupa, na verdade, é com a novela, em pagar suas contas e ponto final. As pessoas não têm tempo. Elas precisam trabalhar muito para sustentar o governo. Então, os escravos modernos têm que trabalhar muito. Não dá tempo de pensar. Não dá tempo de sair dessa grande massa. Não dá tempo de questionar o mundo. Então, a pessoa vai lá, nasce, envelhece e morre. Esse é o destino das pessoas. Em vários momentos do filme, ele mostra isso. No começo, o Steve Carell, ele anda na rua e ele vê gente, a gente está entrando num colapso. O mundo está entrando em colapso. E as pessoas estão aqui, tipo, como se não estivessem percebendo nada. E é exatamente assim o mundo. A sociedade é assim. É um bando de gente idiota, que não percebe o que as coisas estão acontecendo, não entendem como é que o mundo funciona, e não têm interesse de entender. Elas não leem, não vão atrás e não vão dia nenhum. Isso não vai acontecer. Então, você vê que os três personagens do filme, eles são meio malucos. Os principais personagens são todos loucos. O Christian Bale, ele é louco no filme, o personagem dele, que ele é um médico, que ele não tem um olho, e ele trabalha com mercado de ações, mercado de fundos de investimento. E ele é completamente maluco. E aí você tem o Steve Carell, que é paranoico, que o irmão dele se matou, que é outro maluco paranoico, que vê que o mundo é completamente maluco. Aí você tem o outro personagem maluco do filme, que é o Brad Pitt, que são dessas três núcleos do filme, que também é um maluco, que mora com a mulher dele numa fazenda lá, que tem sementes guardadas para o fim do mundo. E o quarto personagem, que faz parte de três núcleos, os principais, que é o Ryan Gosling, que também é um outro maluco que trabalha no banco. Todos eles são malucos, e todos eles acham as pessoas medíocres e pessoas idiotas. Então eu sempre falo, eu dou valor para o mendigo, eu dou valor para o milionário, eu dou valor para o maluco, mas eu nunca dou valor para uma pessoa medíocre. Nunca dou valor. Sempre que aparece um cara louco, começa a falar um monte de coisa para mim, eu escuto ele com atenção. Sempre que o mendigo me para na rua e fala, eu escuto ele com atenção. Agora, quando alguém medíocre fala, eu tipo, esse cara vai falar mais do mesmo. Ele fala tudo o que todo mundo fala, e exatamente por isso, é uma merda de informação. E o filme mostra isso o tempo todo, que as pessoas estão, elas ficam o tempo todo escutando novela, vendo novela, escutando notícia, é tudo mentira, elas vivem nessa mentira, elas vivem numa ilusão, e não conseguem sair dessa mentira, e elas se prejudicam dessa mentira. Elas são vítimas do próprio destino. Elas são vítimas da sociedade o tempo todo. Tem um momento do filme que o cara vai numa casa abandonada e fala, olha, o cara, o dono dessa casa aqui, uma casa abandonada não, desculpa, um cara que não paga, ele não paga o subprime dele, não é o subprime, ele não paga a parcela do endividamento que ele teve para comprar a casa, e ele não paga. E chega um cara, de origem humilde, que mora nessa casa de aluguel, e paga o aluguel, e fala, nossa, eu pago o aluguel todo mês, e esse cara não está pagando, a parcela dele, significa que eu vou me prejudicar? Ele mostra isso muito, ele mostra isso, ele mostra com a cara. As pessoas são vítimas da sociedade, porque elas não compreendem o mundo que elas vivem. Então, o cara, no final do filme, ele vai lá e fica pobre, ponto final. Você chega no Brasil agora, uma crise enorme, que já está aí, desde 2003, que essa crise, todo mundo falou isso, todos os malucos, os loucos do Brasil, avisam sobre essa crise, tem mais de 10 anos, estão avisando isso há muito tempo. E como é que o medíocre, o brasileiro médio, foi observar a crise? No momento que ele foi expulso de casa, no momento que ele ficou desempregado, no momento que ele não tem cliente, no momento que está faltando dinheiro, no momento que tirou o filho dele da escola particular, tirou ele mesmo do plano de saúde, é nesse momento que ele começa a ver, nossa, tem alguma coisa errada. Só que ele não sabe nem o que está errada, nem porquê, nem como corrigir. Ele simplesmente é igual um idiota, ele fica revoltado, e não sabe nem porquê que ele está revoltado. A revolta dele é que ele não tem dinheiro no bolso, entendeu? Essa é a revolta dele. E se o mundo te deixar idiota, se você viver num país que é tudo legal, que você tem um retorno do governo, o governo te entrega coisas boas, um bom transporte, boa segurança, você vive como um retardado a vida inteira. Você vai ficar durante 100 anos morando naquele país sem nunca entender, questionar o que acontece. Pelo simples fato que lá estão te fornecendo, você é um escravo que tem uma vida boa. E você não vai questionar nada. E o filme mostra isso muito bem. Ele mostra lá que no momento que começou a crise, a crise não aparecia para ninguém, porque o jornal é vendido, o governo é assim com as grandes corporações, por causa do capitalismo estatal, então as grandes empresas são braços do governo, o governo criou isso tudo, ele mostra isso, que na verdade o Banco Central Americano é assim com a corrupção, ele é assim com os bancos, e é assim com a mídia. Então simplesmente é tudo inventado, é tudo mentira. Então o cara está vendo, pô, mas está tudo errado, está tudo caindo, está desabando os Estados Unidos, e ninguém sabe disso. Como assim? E outra coisa interessante que eles mostram é que a gente vive nessa ilusão, e aqueles caras poderosos, eles sabem exatamente o que está acontecendo, eles sabem o que está acontecendo, e eles usam essa ilusão para ganhar muito dinheiro e para passar a perna em todo mundo. E aí o que acontece? A população vive nessa ilusão. E esses caras loucos da sociedade, que tem vários loucos na sociedade, que são as pessoas mais inteligentes da sociedade, e são aquelas que realmente mudam o mundo, essas pessoas estão ligadas no que está acontecendo, pelo simples fato que elas estão observando o que está acontecendo, elas estão vendo as coisas acontecer, as trocas comerciais, elas são naturais, elas acontecem naturalmente. Então você não precisa, para você entender o capitalismo, as trocas comerciais, entender o mundo que você vive, basta você observar. E eles foram lá observar, eles foram na casa de uma pessoa, de uma, de outra, de outra, de outra, e foram ver que existia uma boa imobiliária, que está ali para todo mundo ver, mas ninguém enxerga, é todo mundo cego, é todo mundo iludido, e acredita só nas informações erradas. Você pode ler 200 livros por ano, e você ser um completo idiota, porque você está lendo só a informação errada. Então é isso que a gente vê na nossa sociedade, pessoas muito bem informadas, que não sabem de nada, porque elas não procuram a informação correta. E esse filme é exatamente sobre isso. São quatro autistas, literalmente são autistas, pessoas que não sabem se relacionar com a sociedade, que tem o QE baixo, mas tem o QE muito alto, porque compreendem o mundo de uma maneira brilhante, e de uma maneira real, de uma maneira matemática, de uma maneira física. Eles entendem a humanidade de verdade, não com ilusão, não querem enganar ninguém. É claro que no filme não tem só autista, tem alguns com QE muito alto também, com o próprio Steve Carell, que ele viu que aquilo ali não era só um negócio, aquilo ele também teria a prejudicar milhões de pessoas, e milhões de famílias. E por isso que ele demorou a vender a parte dele, e não lucrou tanto assim, porque ele achou que era errado o que ele estava fazendo. Ele questionou isso. Mas a maioria viu e falou assim, gente, a maioria percebeu assim, o povo é idiota. O povo é idiota, e eu não vou mudar isso. É melhor eu ficar rico aqui, e foda-se o povo, porque o povo é burro. E o povo sempre vai cair nesse golpe. Está caindo no golpe do Brasil agora, nesse exato momento. E está caindo em vários lugares do mundo, e vão cair sempre. Durante mil anos, eles vão cair nesse golpe. Sempre que você questiona o Estado, que você questiona a sociedade, as pessoas acham que você é louco, que você é maluco, que você é autista. E no fundo, são essas pessoas maldicas, medíocres, que são totalmente retardadas, e não conseguem compreender isso, não conseguem enxergar o mundo que elas vivem. O filme é exatamente sobre isso, e o pior de tudo não é isso. O pior é que a maioria das pessoas vão assistir o filme e vão falar, caramba, a atuação é muito legal, Brad Pitt, Christian Bale, e ninguém vai entender a porra do filme. Ninguém vai entender o que eles estão querendo dizer. Está cheio, a arte é a melhor forma que existe de você criticar a sociedade. Porque eu aqui falando para você, olhando a sua cara e falando isso, você pode me acusar, você pode ficar puto comigo, mas se eu fizer uma arte, se eu fizer um filme, mostrando a realidade, as pessoas podem começar a entender as coisas pelo subconsciente delas. Elas absorvem de maneira indireta. E é exatamente isso, que os cineastas, diretor de cinema, escritores, quadrinhos, tem um milhão de pessoas tentando mostrar para você que você está viajando, que você vive numa ilusão. Todo ano tem vários filmes, livros, quadrinhos, videogame, mostrando, amigo, você está numa ilusão. E você está percebendo isso? Que você está numa ilusão? E as pessoas não percebem. São poucas pessoas que estão acordando para isso. São raras pessoas. Mas elas não acordam. Então elas assistem um filme desse e não conseguem compreender. E vão ter a mesma ideia idiota que existe desde 2008. e vão falar que a culpa é do capitalismo. A culpa é do não sei o que lá. A culpa é dos empresários. A culpa é do mercado. E não vão entender a mensagem do filme. O que eu posso dizer é que você tem que assistir esse filme. É um filme imperdível e um milhão de vezes melhor do que eu imaginava. Espero que vocês tenham gostado da avaliação. Não vão me esquecer de curtir, compartilhar, deixar um comentário. O que você acha disso tudo? Se você discorda, vão querer muito ver o seu comentário. Não vão esquecer de entrar no meu canal Roberto Pantolja no YouTube para você assinar e favoritar. E claro, não vão esquecer também de entrar no sucesso.com com três S para empreendedor que acordou. Para empreendedor que quer acordar. Que quer oferecer algo diferente, entender o mercado, entender a sociedade e oferecer o melhor para o consumidor. É isso. Até mais.